Ajuda aí, pelo amor de Deus, hein, mano? Ajuda, galera, porque ele vai me dar essa camisa da mão fria, oi, oi, oi! Tá no caminho da loja do velho. Cê é louco? Não! Azul, nem mara azul, pô! Ele... Cê é mara azul, não é mara azul, nem mara azul, assim. Cadão de Coianasa. Onde a gente mora. Essa é o seu modo de circo e a choraia. Esse é o modo de circo, essa tinha a sua vida. Essa é o seu meio e a choraia. Pesada. Essa aqui é a nossa salária. Os ambres. 2003. 2003, 2004. Salve, rapaziada, do nosso canal Irmandade Tricolor. Meu nome é Igor. Meu nome é Andrei. Tô com o Andrei. E com o Carlos, nosso comentarista oficial aí do canal Irmandade Tricolor, pra mais um vídeo, vídeo especial. Um vídeo muito marcante pra gente, que é amante no futebol. Estamos aqui na Esportistas FC, loja com o nosso parceiro Hector, com as raridades, as camisas velha guarda, as camisas que marcaram uma geração, várias gerações. E estamos aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, esse conteúdo. Sigam a gente nas redes sociais, vai estar passando aí pra vocês. E também sigam aí a Esportistas FC, que vai estar rodando aqui. O link vai estar na descrição. E não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo que tá riquíssimo, rapaziada. Pra outras pessoas. Pra outras pessoas, beleza? Bora pro vídeo. Valeu, galera. Bora! Chegou o verão, eu vou bagunçar tudo. De Nike no Pan, Big Croc no Brasil. Rapaziada, eu falo pra vocês. Rapaz, galera. Essa aqui, ó. Essa daí é pra chorar, hein? Vou sortear essa no canal. Final dos anos 90. Nunca eu tenho passado aqui. Essa é 99. Barcelona, Rivaldo. Mano, que camisa grande isso, mano. Aqui é do tipo... 9293. É do time do Cruyff. Do Cruyff. Do Dream Team do Barcelona. Olha isso, galera. Romário, Stoichkovich. Romário, Stoichkovich. Korman, Raji. Nossa. Do Romário, hein, galera? Guardiola. Guardiola. 9293, hein? E tá barato, hein? 250. Tá no preço. Pessoal, essa aqui, ó. Essa aqui é a camisa de jogo do Zidaneilo, São Paulino. Nossa. Vocês não quiseram, cara, não, ele aproveitou. Que merda. Só campeão mundial em dois clubes. Na segunda passagem, cara. Brincadeira. Mas, enfim, nós estamos aqui, galera. Na loja do Hector aí. Cara, sangue bom demais. Pô, o cara tem muita camisa, gente. É como a gente vai... Vocês vão ver aí no vídeo. Hector, é muita variedade. Tem só essas ou tem mais em estoque? Tem o estoque, que é as camisas mais raras que eu acabo não trazendo pra loja. Eu vou trazendo devagar. Então, na loja a gente deixa um pouco, mas em casa tem mais coisa pra trazer aí. O cara é doido, né? Todo dia a gente tá postando novidade. No total? Quanto tem? Na loja tem mais de 800 camisas, tá? E juntando pro estoque tudo? Aí eu perdi as coisas. Aí tem uma portada, mano. Em breve nós vamos estar num espaço maior, com uma interação pra galera chegar, tomar uma cerveja, comer um espetinho, um telão pra ver o jogo e fazer uma personalização na camisa, colocar o nome, o número. Já restaurei as duas de uma sua, né? Que legal. Então, assim, a gente ama isso, né? A gente vive o negócio. Você também restaura? A gente compra uma pra restaurar lá. Compre, venda, troca. Maradona Argentina, Copa de 94. Azul Marinho. Nossa, muito louca. Eu já vendi uma aqui na loja. Ela é uma das mais daora que tem. O número dela... Aveludado. Saiu. Ele é um número aveludado. Eu vou trazer aqui pra gente ver. Traz a gente, coloca a outra. Eu fiz uma dele, ficou legal, né? A do Caleri. A do Caleri, né? O ano passado, ficou legal. O Carlos chorou esse ano, hein? É! O ano que o Palmeiras foi rebaixado. O que o Fred fez naquele jogo, amiguinho. Lá em Presidente Prudente, né? Foi o ano do rebaixamento do Palmeiras. Mas essa daqui é uma camisa de 2012 do Fluminense. Né? Campeão brasileiro. Diego Campeão. Diego Cavalieri, ó. Com os pets, tudo bonitinho. Gente, aqui se a gente tivesse dinheiro, a gente levava tudo. Essa aqui é a realidade. Como é que você consegue essas camisas tudo? Vale, é o dia inteiro correto. Eu tenho a motinha, eu rogo o mundo na série de moça. Rodo o mundo no lugarinho, tá? Eu paro tudo, cara. Aí se eu for almoçando com a mulher, isso é uma camisa, eu largo. Então, eu fui buscar uma camisa lá na Praia Grande, nesse... Peguei a camisa, vim embora. Falando de preço. Qual foi o maior preço que você já pagou numa camisa? Essa é da Praia Grande. Eu tava almoçando, domingo. Eu, minha mulher, meu filho. Aí um colecionador lá de Santos, Santista. Ele mora em São Vicente. Ele falou, Hector, me empresta mil. Eu falei, como assim? Mano, eu tô com uma camisa aqui, democracia corintiana, usada pelo Zenon. Eu falei, caramba, mano. Ao vivo. Ele falou, me empresta mil que eu vou comprar ela aqui. Eu falei, mano, pera. Você vai vender ela por quanto? Três. Eu falei, mano. Quatro. Eu falei, mano, faz o seguinte, eu te pago três. Te dou mil agora, vou buscar ela aí. Mandei mil pra ele, ele pegou a camisa pro cara. Peguei a moto, larguei a comida no prato. Desci pra Praia Grande. Cheguei lá, encontrei ele, paguei mais dois mil, peguei a camisa e vim embora. Três pau. Essa foi a camisa mais cara que eu falei. Eu gosto do garimpo da raça, tá ligado? Sim. Tipo, tem a internet, né, que favorece os anúncios de vendedores de camisa. E já comprei de vários. Mas eu gosto mesmo de achar aquela, tipo, num brechózão. Porra, não. Vai no brechó, você tá lá mexendo. Eu vejo o brechó na rua, eu dou um cavalinho de pau, volto, paro. Que você é o especial, né, pra você. Você é um especialista. E depois, como começou a questão de colecionar camisas de outros clubes e também pra vender, fazer assim a sua comercialização. Em que coisa? É uma boa pergunta. Isso começou bem natural. Foi em 2000 e... 2000 não, foi 96, 97 eu comecei a ir pra jogo. Me deu a camisa dele. Uma finta. Ela... Até hoje ela. Ela não tem o Calunga na frente. Ela é da época da Calunga. Ela é igual essa daqui, ó. Assim. Ela é só finta e o escudo. O maluco do nada. Eu não conhecia ela. Ele tirou e falou, você vai com o nosso grande camisa pro jogo. Essa foi a minha primeira camisa. Número 16 nas costas. E ali eu guardei. Aí, de repente, eu fui comprando uma, fui comprando outra, mas tipo, pra uso. Aí, um dia, eu peguei em casa, do nada, do nada. Peguei, tinha três camisas na gaveta, quatro camisas no guarda-roupa, mais uma camisa ali. Eu pontei tudo, tinha 15 camisas na... Eu falei, eu tenho uma coleção. Na minha cabeça, isso não existe internet, Facebook, padrão, essas paradas, nada. Eu falei, pô, tem uma coleção. E achava que já era colecionador. Então, eu comecei, tipo, investir, comprar uma camisa ou outra, tal. Só que, na época, eu não tinha foco. Eu comprava a que eu gostava. Então, eu comprava qualquer camisa torcedor. E o ideal, você é, tipo, ter um foco, né? E aí, eu fui começando, começando, aí eu fui começar a conhecer os caras de colecionadores. E vi que o negócio era diferente. Diferente, mais amplo mesmo. As camisas mais antigas valem mais. Modelo jogador valem mais. E aí, foi, a minha coleção começou natural. E eu comecei depois a trabalhar pra comprar camisa. É um vício. O caso, se você fosse levar uma camisa aqui, qual que você levaria? Eu levaria essa do Celtics. Isso aqui, ó. Celtics da Escócia. Você também, hein? Essa aí, show doido. Essa do Messi aqui, eu levaria porque... Não é só... É mais que uma camisa, né? Ela vem com as cores da Catalunha. A Catalunha que tem todo aquele problema com a Espanha, que tenta se desanexar, tudo. Então, é uma camisa bem emblemática, né? Que o Barcelona fez. Tem tudo uma história, né? É, tem tudo uma história. Essa do Messi. É por isso que eu não me considero colecionador. Porque eu compro só as camisas que eu gosto. Tem o Totti 2006, Copa Itália. Tem o Zidane Euro 2004. Tem o Boca do Riquelme de 2000. Aí, do Cruzeiro, a Jairzinho de seu Lopes. Aquele esquadrão dos anos 60, né? O Cruzeiro tem um pouco. Olha, apenas... Olha os detalhes, cara. Olha os detalhes, galera. Que camisa sensacional. Tem uma preferida, uma do Riquelme autografada por ele. Putz, que lindo. Da Argentina. Copa de 2006. Tem o patch da Copa autografada. Então, o seu foco é o tipo... É, jogadores que marcaram o que tem em Flora. Então, esse é o foco da sua coleção. Camisas do Romário, do Ronaldinho Gaúcho, do Adriano Imperador. Tipo, aquela própria do Rivaldo que tem ali. Então, é o seu tipo de foco. O meu foco era Corinthians. Eu já mudei várias vezes o meu foco. Eu queria só as pretas. Hoje, eu tenho o foco de manga curta e manga longa. Então, na minha coleção, eu tenho essa mesma camisa. Manga curta e eu vou atrás da manga longa. Aí eu consegui, eu vou para a próxima. Manga curta e manga longa. Manga curta. Já tive o foco de regatas, anos 90, 80. Já mudei de foco um monte de vezes. Comecei como camisa qualquer, torcedor. Mas hoje, eu só estou focado mais de jogo. Modelo jogador. Haja bolso. É a camisa que marcou para você. Do Corinthians. E a camisa que você acha mais bonita. E de outro clube que você comprou. Que você marcou, que te fez ter um incentivo de começar a loja e vender camisas de clube como um todo. A camisa que eu tenho da época da loja, que eu não sabia. Tinha aquela loja na Barra Funda, a Drastosa. Lá no fundo tinha milhões de camisas com defeitos, com problemas. Mas eu fui lá e comprei uma em 2012. E de um ano maravilhoso para o Corinthians. Aquela camisa eu tenho até hoje guardada. E no espaço dela é uma camisa que me deu no jogador. E eu gosto demais. Agora uma camisa que me marcou bastante de outros times, cara. São duas. Primeiro é uma do Palmeiras. A de 85. Que ela tem o Adidas Redondo. Eu vi essa camisa porque essa camisa é rara. Peguei com o número aveludado. Nome. Essa camisa acabou vendendo. Acabei vendendo ela depois por 2.400 reais. Foi bem icônica, né? E uma camisa do São Paulo, uma da longa também. Que é recente. Recente, mas... Na hora que eu vi, eu estava num brechó. Eu paguei 30 conto, mano. 30 conto. Na hora que eu vi a bandeirinha do Japão ali. Caramba. Não acredito que é a de 2005. É gente que não gosta de futebol. Paguei 30 conto. Está lá nos brechóis. Gente, que brincadeira. Paguei 30 conto. Mas quando eu vi a frente dela, eu vi o LG. Você vê o LG, o LG é condo pra caramba. Aí você pagou por 30 conto e vendeu por quantos? Foi 1.100. 1.100. Vale a camisa. Aí eu peguei, eu vi o LG assim, tipo... Essa camisa parece pra caramba. Ela não é... Ela é... Tipo... Aí na hora que eu virei assim, vi aqui debaixo a bandeirinha Japão. É que era LG compra. Aí você chora, gente. É, mas tipo... Mas eu estava no bolo, assim, embolado. No meio de um monte de camisa, assim, puxê. Na hora que eu estava meio amassada, amarelinha. Eu fiz uma lavagem, ela ficou branquinha, nova. Eu pecavo. Eu, se eu achasse a camisa dessa, eu pagaria o almoço pro cara. Uma rodada de cerveja, porque... Ela é rara, rara. E era uma baga curta. E, por incrível que pareça, passando uma semana, eu fui comprar uma coleção de um coritiano. O cara, com muita dor no coração, me chamou. Falou, é que eu vou abrir mão na minha coleção. É, fui lá. Comprei uma pancada. Mais de 40 camisas. Aí ele falou, você pega outros times? Eu falei, me pego. Qual que você tem? Ele, peraí, foi lá e buscou. Veio a do São Paulo Mangalonda, mano. Do Mineiro. Nossa. Aí, foi a segunda. Tipo, uma semana depois, eu tinha pego a manga curta. Eu acho que era do Cicinho. Aí veio a do Mineiro, cara. A manga não é o Mundial. Ali, aí eu vendi ela, eu não vendi. Eu vendi bem próximo do valor da outra. Foi... Mas, é mó legal, cara. Essas coisas assim que eu penso naquela camisa. Aí você procura, procura. Fala, mano, tô querendo aquela camisa do... Sei lá, do Chelsea. Aí você, tô procurando o Chelsea do Drogba. Ó, aí chega o tempo, você... Ela aparece, cara. É mó loucura, mano. O negócio é ter calma, paciência. Senão o cara se põe. É garimpar, né? O que você falou. O negócio é garimpar. Você é garimpando, você acha. Sim. Mas tem camisa da sua coleção que você não vende? Tem. Tem? Tem. Alemanha Ocidental. Quando a Alemanha ainda era duas, né? Era Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Essa daqui é da Ocidental. Essa aqui é usada por... Ela comprou um monte... Ela é por Ruminigui, por Rude Waller. É. Uma só. Aí entende, rapaziada. Top, top. Todos os camis que eu pego de goleiro, o Camino do Cássio, Antiga... Você não vende. Os caras podem dar qualquer preço que você não vende. Tem várias que eu não vende. Essa democracia que eu peguei por ter história aí, me ofereceram sete pau nela, não vendidos. Eu paguei três. É o oficial da época. As primórias. Mas o problema é isso, cara. O problema é isso. A gente tem. Que nem eu. Tô no garimpo. Aí eu pego as que vêm que eu gosto, eu não consigo vender. Quer dizer, se fosse pra vender todas que eu pego gole, aí eu ia ganhar dinheiro. É, é que você se apega, né, cria ali sentimental, cria vínculo. Dentro desse assunto da camisa mundial, manga longa, eu tava com ela aqui pra tirar foto. Chegou um cliente aqui na porta pra comprar a camisa de São Paulo. Aí ele viu essa. Quanto você quer? Eu falei, pô, aí não tem o preço, aí eu vou anunciar, vou dar uma pesquisada. Aí eu falei, meu, 1.200 eu vou vender ela. A outra foi 1.100, essa 1.200 tá perto. A valia muito mais, eu sabia disso. Vendi ela 1.200. Aí, falou, não vou pensar tal, eu anunciei ela. Aí ele voltou. Na hora que eu anunciei, ele mandou fico no anúncio. Tipo, ele saiu, ele viu o anúncio aqui. Aí ele veio, pagou. Aí passou cinco minutos, o cara começou a me ligar. Outro São Paulino. Certo. Começou a me ligar. Falou, mano, vendeu. Falei, vendeu. O cara pagou, pagou. Quem comprou? Aí eu falei, fala, né, mandou um comentário. Esse cara comprou a camisa do cara que tinha acabado de comprar de mim. E esse cara que tinha acabado de comprar, vendeu pra esse segundo por 2.200. Aí ele ganhou 1.100 reais. Em cima. Em torno de 10 minutos. Olha só. Moda, Laura, com essa daí. Vamos apresentar aqui a top 5, né, dos clubes de futebol brasileiro. E que marcaram também pro Héctor. Eu vou também trazer as minhas aqui. Mas primeiro eu começo com ele. Ele vai começar aqui pela camisa modelo jogador do Santos 2012. Do Neymar. O diferencial dela aqui é uma camisa modelo jogador. Bem difícil de se achar. Na época que ele realmente jogava bola, né? Nossa, é. Hoje em dia. Camisa do Inter, Mangalonga, Relíquia, raridade total. Vou dando diferenciado por ser Mangalonga, tá? Camisa do Braga, de jogo, de lerba. Nossa senhora. Ele tem Bragantino. O antigo Bragantino, o verdadeiro Bragantino. Camisa portuguesa. Essa é uma camisa de jogo. Muito apelido, né, Vinagrete. É. Ela... Esse detalhe aqui. É... Tem uns detalhes aveludados e o... É uma camisa do Zé Maria. Número 2. Camisa de 1986, usada em jogo. Pelo Zagueiro Edino, que era do Fluminense. Camisa Relíquia. Sensacional. Extremamente rara. Top. É isso, galera. Se vocês quiserem adquirir essas camisas, o link vai estar na descrição aí. Esportistas FC, tá bom? Nossa parceria aí. Junto que o Irmandade Tricolor, o link vai estar na descrição. Vocês já vão direto lá pro Instagram. Ele vende, troca, personaliza. O cara aqui é férias profissionais. Agora chegou a minha vez aí, top 5, top 5, das camisas do futebol brasileiro. Vamos lá. Vou apresentar essa camisa aqui do Rogério Senne. É... Versão 2009, 2010, tá? Essa camisa aqui é comemorativa dos... É... Dos anos 40, 1940. E a Rebook relançou ela, tá? Ela... Ano 2010. Rogério Senne usou em alguns jogos. Ela. E é sensacional. É o clima aqui. Dos anos de 1940. Que na época o São Paulo fez uma grande contratação do Leão Nedaz da Silva. Né? E essa aqui foi uma reversão que o São Paulo relançou. Sensacional. A segunda, não tem como, né? É essa camisa de 96, né? Do time dos 100 gols do Campeonato Paulista. Do Djalminha, galera. Essa aqui marcou muito, né? Foi quando eu comecei a assistir jogos de futebol. Então, essa daqui é sensacional. Time dos 100 gols. Essa aqui da Delebra. Né? Sensacional. Grande fabricante dos anos 80 e 90. Com patrocínio Chapecó. Sensacional. Camisa 10. Rodrigo Fabri. Tá? 9,5, 9,6. Segundo semestre de 95, essa camisa aqui. Rodrigo Fabri. Isso aqui... Bem marcante. E temos essa, né, galera? De 2010, ó, com selo de ex-campeão brasileiro. O selo aqui foi praticado e colocado na camisa. Porque o Flamengo foi campeão de 2009, né? Do Campeonato Brasileiro. E aí você vê os detalhes, né? Batalvo. Aqui é só produto de qualidade, galera, ó. O segundo da Olimpos. Emborrachado, ó. Enveludado. Olimpos, emborrachado. O símbolo. A estrela bem bordada. Camisa bem feita. Adriano Imperador, galera. Esse aqui foi gênio, né? Bombril, Adidas. Segundo semestre de 97. A Bombril veio pro São Paulo. E aí, essa de 98. Campeão paulista do França. Tá? Camisa aqui emblemática. Campeão em cima do Corinthians. Campeonato paulista. São Paulo perdeu o primeiro jogo por 2x0. E reverteu o segundo por 3x1. Com dois gols do Raim. Você encontra aqui na Esportistas FC. Tá? O link vai estar na descrição. E também sigam o Instagram. Esportistas FC. Salve, rapaziada. Escolhi aqui as minhas preferidas. Tanto em design, tanto em história. Mas pra mim, é importante ressaltar o design. Eu gostei bastante dessa. Pelo design da camisa. Gostei também pelo brasileiro Rivaldo. Gostei também dessa daqui da estreia do... Vinícius Júnior com a camisa do Real Madrid. E dá pra você usar até no casamento, se você quiser. Essa daí é pesada. Essa aí... Metro Air Maxi já era. O modelo Street Air que vocês gostam aí. É, filho. Vai nessa. Pesada. E essa aqui não me traz boas lembranças, né? Nossa. Neymar. Essa camisa azul. A entortada do Pires. Essa aqui não traz boas lembranças. De 2003. Comecei a acompanhar o futebol ali. E foi um pouco... Meio constrangedor, mas histórico pra mim. 2011, Neymar. 2011, 2012, né? Sim, sim também. Galera, ó. Eu peguei camisas. Algumas inusitadas e algumas que tem história, né? A primeira, essa da Rússia. Aqui, ó. Que jogou a Euro de 2004 e também 2005, né? Que é a camisa da Rússia. Ela toda limpa, né? Aí tem essa da Alemanha verde que é linda, né? Essa é o modelo de 2012 que a Alemanha usou pra Eurocopa. Ela é em homenagem aos 40 anos do título da Euro da Alemanha de 72. Lá com o Beckenbauer, o Gominig. Então, ó. Muito, muito linda essa camisa da Alemanha. O verde. Que incusitada que a gente achou aqui, ó. O Duarte Thilsson. Lateral esquerdo. Jogou no Flamengo. Jogou na portuguesa, né? O Duarte Thilsson que jogou lá no Bayern Leverkusen em 2005. Ele foi contratado e aí usou a camisa 13, que era a do Ballack. Lembrando que é uma camisa de jogo. Tem essa aqui de um time italiano que é do Breccia, da Itália, né? A gente lembra muito do Breccia com o Roberto Baggio, que jogou o final da carreira lá no Breccia. Jogou junto com o Birlo. O Birlo no começo de carreira. E o Roberto Baggio no final de carreira lá na Itália. Camisa do Breccia. Uma linda camisa, né? E pra terminar, tem essa camisa do Barcelona, do Lionel Messi, né? Essa aqui não é só uma camisa, né? Ela tem toda uma história, porque ela é com as cores da Catalunha. E a gente sabe que tem toda uma briga entre Espanha e Catalunha. Que a Catalunha quer se desanexar lá da Espanha. Todo jogo, todo é o clássico. Sempre tem protestos. Então, essa camisa em homenagem à Catalunha, que quando o Barcelona lançou, deu muita polêmica, né? Porque foi visto como um afronte pro governo espanhol. Hector aqui da Esportistas FC. A gente tem aqui uma validade enorme de camisas de todos os times, todos os clubes, com preços diferenciados, tá? A gente tem valores bem abaixo do mercado, você pode ter certeza. Camisas raras, camisas antigas, que não se acha mais ultimamente. Então, pode vir pra cá que você vai achar um preço legal, uma camisa boa. Além da Esportistas FC, eu tenho o Instagram voltado apenas pra camisa de Corinthians, tá? É o Camisaria Corinthians. Segue lá, bastante raridade, todo dia eu posto...